A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer para você uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Nós estamos aqui hoje para trazer uma mensagem que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração também, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Nós estamos ligados no Espírito, nós estamos ligados com Deus e certamente Deus vai falar conosco em nome de Jesus Cristo. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele te conduziu até este lugar para que você pudesse ouvir a palavra do Senhor. Amém, querido? Eu tenho uma palavra maravilhosa para o seu coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Estou muito feliz, estou muito alegre, voltei aqui com as orações para a glória de Deus, não pretendo sair daqui mais em nome de Jesus Cristo. E eu creio que Deus, Ele vai me usar para ser um canal de bênção para a sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal. Amém, querido? Você vai se inscrever, você vai acionar as notificações e vai acionar o sininho. Aciona o sininho para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você receba aí no seu celular, ou aí no seu computador, no seu notebook, onde você estiver usando, em nome de Jesus Cristo. É importante você se inscrever, você acionar o sininho e você dar o seu like, porque o YouTube entende que quando vocês fazem isso, o nosso conteúdo é relevante. E aí o YouTube vai mandar os nossos vídeos para outras pessoas também, e os vídeos vão abençoar outras vidas também, em nome de Jesus Cristo. Então seja um canal de bênção aí na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo, pegue o link desse vídeo, manda para outras pessoas no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, eu tenho uma palavra de Deus para você no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu, querido, que colocou no meu coração, é daquela mulher do fluxo de sangue. Quem sabe você fala assim, pastor Daniel, já conheço essa história do início ao fim, não tem nada que me surpreenda. Pois é, querida, às vezes eu pensava nisso também. Mas eu descobri que a palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova todos os dias. Eu já li a Bíblia inteira diversas vezes. E todas as vezes que eu leio ela novamente, eu me surpreendo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai se renovando. Ela nos cura todos os dias. Todos os dias, ela nos cura. O poder da palavra de Deus é muito importante. Foi através da palavra de Deus que ele fez os céus e a terra. Quer mais alguma coisa? Acho que não, né? Então a palavra de Deus é muito importante. Vamos falar dessa mulher do fluxo de sangue, porque nós temos algumas coisas para aprender com ela aqui. A Bíblia diz, querido, no livro de Lucas, que essa mulher, ela sofria durante 12, durante 12 anos com essa enfermidade. Ela tinha um fluxo de sangue que saía dela. Como as mulheres têm as menstruações dela, essa mulher também tinha. Mas ela era sempre, continuamente, não parava, durante 12 anos. Aí eu fico imaginando, querido, você que é mulher, você que está me vendo agora, você pode falar melhor do que eu. Você imagina essa mulher sangrando durante 12 anos. Essa mulher com certeza era fraca. Essa mulher com certeza já era anêmica. A Bíblia diz que ela gastara todo o dinheiro que ela tinha. Ou seja, se ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos, isso quer dizer, querido, isso me leva a entender que essa mulher, ela tinha algum dinheiro. Ela tinha algumas posses. Mas quem sabe, querido, ela acreditava no seu dinheiro. Ela acreditava no poder do dinheiro que ela tinha. E aí quando ela se viu sem dinheiro algum, com certeza ela pensou, o que é que eu vou fazer agora? Mas o maior problema não era esse, talvez. O maior problema é que a mulher, quando ela tinha um fluxo de sangue naquela época, ou qualquer outro tipo de pessoa, eles eram considerados impuros. Eles não podiam sair por aí. A gente percebe que essa mulher, fisicamente, ela estava fraca, estava anêmica, estava com problemas sérios fisicamente. E a gente percebe que espiritualmente também ela estava com problema. Porque ela não poderia, por exemplo, se sentar em um local, ela não poderia ir para a igreja, aleluia. Ela não poderia ir na sinagoga, ouvir a palavra de Deus. Porque aonde ela ia, quando ela iria sair em público, ela teria que gritar impura, impura, impura. Não era fácil para ela. Ou acredito que espiritualmente ela também não estava bem. Psicologicamente ela também não estava bem. Porque você imagina o vexame. As pessoas não podiam tocar em você. Para ela sair, ela teria que usar isso. Então, eu imagino que para ela sair, ela tinha que ficar pensando, como é que eu vou fazer? As pessoas vão ver que eu sou impura. Eu vou passar vergonha. E todas as vezes que ela saía, ela tinha que sair gritando durante 12 anos. Ela saiu para algum lugar durante 12 anos. E quando ela saía, tinha que gritar. Imagina a vergonha. Imagina o peso psicológico que isso dava naquela mulher. Ela tinha sérios problemas com a vida dela. E a vida dela ia se esvaindo. Cada vez que saía sangue, parece que era a vida dela indo embora. E ela viu sem solução. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E aí, querida, é que o nosso Deus, ele entra. As vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais como eu fazer nada. Espiritualmente eu não estou bem. Psicologicamente eu não estou bem. Fisicamente eu não estou bem. Financeiramente ela não estava bem. Todas as áreas da vida dela estavam ruins. Todas as áreas da vida dela estavam ruins. Quem sabe você olha e fala assim, pastor, minha área financeira está péssima. Mas a sua área espiritual está boa. Seu psicológico, pode ser que esteja bem. Pode ser que você esteja com... Fisicamente você está bem. Pode ser que você fale, pastor, fisicamente eu não estou bem. Também não estou bem financeiramente. Mas você pode ir para a igreja. Psicologicamente você está bem. Ou seja, é difícil a gente estar ruim nas quatro áreas. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas tinha uma área da vida dela, querida, que ela não perdeu. Que foi a fé em Deus. Ela começou a falar com ela mesma. Se eu ao menos tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. Eu preciso ir até Jesus. Se eu for até Jesus e tocar nele, eu vou ficar curada. Eita, aleluia. Quem sabe, querido, você está indo para a igreja agora, neste momento que você está me vendo. Ou quem sabe você está indo orar. E Deus manda dizer para você, ei, me toca de uma forma diferente. Deus está mandando você tocar ele de uma forma diferente. Porque quando aquela mulher, ela invadiu a multidão, sorrateiramente. Ela tocou no vestido de Jesus Cristo. O próprio Jesus teve que parar aquela comitiva. Porque ele falou assim, ei, alguém me tocou. Os apóstolos falaram, Senhor, está todo mundo te tocando. Está todo mundo tocando o Senhor. Como que o Senhor fala que alguém te tocou? Não, não tem coisa. Jesus, alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Ou seja, Jesus ficou admirado da forma que aquela mulher tocou ele. Tamanha fé que aquela mulher tinha. Muitas das vezes, querido, é só isso que nós temos. E é o bastante. Você tem a sua fé para crer que Deus vai te livrar. Que Deus vai te curar em nome de Jesus Cristo. Que Deus vai te livrar de todo esse mal que você tem aí na sua casa, na sua família, na sua vida. Não sei qual o seu problema. Eu só sei que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E ele está dizendo que ele pode te curar em nome de Jesus Cristo. Basta você ter fé. Basta você acreditar que Deus pode colocar as mãos em você. Ou que você pode tocar ele de uma forma diferente. E você ser curada ou curado em nome de Jesus Cristo. Se está olhando para mim, querido. Você precisa fazer dessa forma. Você fazendo dessa forma, o nosso Deus vai te abençoar. Ele vai te curar. Ele vai trazer prosperidade para a sua vida em nome de Jesus Cristo. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse sentido em nome de Jesus. Porque eu creio no seu milagre. Essa tristeza, essa angústia, esse medo, essa falta de esperança vai sair em nome de Jesus Cristo. E você vai ser liberto para a glória do nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos aí. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, eu quero te pedir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, como ministro do teu evangelho, meu Pai. Entra com providência, meu Pai, nessa causa em nome de Jesus. Nesta pessoa aí, meu Pai, que está nos ouvindo, meu Deus. Que está aqui agora, meu Pai, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Está aqui agora, meu Pai, clamando, orando-se, meu Pai, conosco em nome de Jesus Cristo. Clamando por uma vitória, clamando por um milagre. Eu te peço agora, coloca as tuas mãos sobre a vida deles em nome de Jesus. Ele veio aqui, meu Pai, num propósito de tocar o Senhor de uma forma diferente. De tocar o Senhor de uma forma, meu Pai, extraordinária. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue te tocou, meu Pai, ele quer te tocar agora, meu Pai. Então, receba, meu Pai, a tua oração em nome de Jesus. Não deixa, meu Pai, o teu servo, sem uma resposta. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, entra, meu Pai, com providência sobre a vida dele. Entra nessa causa, a qual eu não sei o qual que é, mas tu sabe de todas as coisas. Entra por providência agora. Vai, seu meu Pai, arrancando todo o mal. Vai jogando por terra tudo que não provém de ti agora. Vai curando, vai libertando, vai tirando todo o mal, seu meu Pai, agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós acreditamos, nós profetizamos a sua vitória, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é contigo. Deus, ele não te abandonou. Só toca a ele de uma forma diferente. Busca a ele com entusiasmo. Busca a ele com fé. E só aguarda. Só aguarda que a provisão, ela vai vir sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Se você crê que ele não é inscrito aqui ainda, já se inscreva aqui no nosso canal em nome de Jesus. Jesus, coloca aqui embaixo o seu pedido de oração em nome de Jesus Cristo. Ou coloca o nome de uma pessoa que você queira que nós oremos em nome de Jesus. Eu creio que Deus, ele vai fazer grandes coisas aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos ficando por aqui. Amanhã, nós temos vídeo novamente às seis horas em nome de Jesus. Nós te aguardamos aqui para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Grande abraço e até o próximo vídeo.